Em qualquer lugar do mundo Do Almeida, cantando o tempo não viveu Na turista na Alemanha, no Bélgica na Holanda Na França no Canadá Português de coração, orgulho de uma nação Irá os testes que estão cá Vamos lá todos, vem! Canta, canta, passarinhos Vá encarnado para o imigrante Como tu deixaste de mim Enjoelho o teu caminho E hoje chora distante Vem, vem-te agora! Canta, canta, passarinhos Leva-lhe uma alegria Desde que tu foi embora Quando está forte e o chora Vem, vem voltar o dia Vem, vem te vejo, bora aí! Bora! Vá, vai! Passa de espinha, gente! Levo o sonho na algemeira E a mão numa bandaleira O cabelo é para lá Honeste trabalhador Todos te vão dar valor Hoje vais triunfar Chega à casa já cansado E a sua cama deitado A saudade afeta mais Recordamos que o mais ama O frio não apaga a chama Chora a falta dos seus pais Canta, canta, passarinho Vai cantar para o imigrante Como tu deixaste o ninguém Deixou eu o teu cantinho E hoje o sol é me sentado bem Canta, canta, passarinho Levo a luta ao dia Desde o que foi e mora Quando está forte e o choro Pensa não voltar ao dia E grande domingo de janeiro Estás no estrangeiro Sabes bem que a vida é dura A falta do teu país Não consegue-me feliz A saudade não tem cura É verdade Quando chega ao mês de agosto Um sorriso no rosto Bom tempo se faz à estrada Vem ao mês de agosto Vem ao longe de Portugal O mal do mês é igual E abraçar-te era amada Vamos lá como é que é Canta, canta, passarinho Vai cantar para o imigrante Como tu deixaste o ninguém Deixou eu o teu cantinho E hoje o sol é distante Vamos lá agora Canta, canta, passarinho Leva-lhe uma alegria Deixou eu o teu cantinho E agora Quando está forte e o choro Pensa não voltar ao dia Bora aí Vem ao longe Vem ao longe Vem ao longe Vem ao longe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL